Música Esses bezerros pertencem à fazenda Amonguijá, em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. As imagens foram feitas pelo médico veterinário Marcelo Beretta e mostram filhos do S2 New Design, um dos destaques da bateria Angus da Serra e Vela Goa com 7 meses de idade. A média de peso dos machos é de 265 quilos e as fêmeas 238. O S2 New Design foi um dos líderes do CP CR Vela Goa em 2009, tem produção padronizada e bezerros de elevado potencial. Se você busca padronização de carcaça e deposição de gordura, a genética do S2 New Design pode ser a solução e te proporciona bezerros como esses. Procure o consultor de sua região, ligue 1621052299 ou acesse crvelagoa.com.br para mais informações sobre esse reprodutor. Legenda Adriana Zanotto